PIMENTAS NUCLEARES Tá escrito que elas são pimentas nucleares Tá escrito Tá escrito que a gente tem que manusear as pimentas com cuidado, usando luvas Com luvas E tá escrito que elas são as mais ervidas do mundo Eu acho que não são, mas é por pouco, elas já foram É, parece tipo pedras, assim, parece de mentira É, explica como vai ser o nosso procedimento comigo A ideia vai ser, eu vou comer uma pimenta dessas E, não, eu vou curar uma partida de Street Fighter E eu vou achar uma vítima Ou um cara muito sortudo que vai ganhar minhas pontinhas E eu vou comer uma pimenta e vou tentar jogar até o fim Ganhando ou perdendo, assim que é uma partida eu vou poder tomar o leite Tomar um leitinho Que eu provavelmente vou estar desesperadamente querendo O lance é que ele tem que aguentar a luta inteira Sem tomar, sob o efeito da pimenta Isso Sem ganhar o, sem tomar o leite Isso É assim, tem assim Ok, eu acho justo A gente tem preparado aqui algumas coisas Tem a pimenta Tem, tem pão Tem pão Tem, isso aqui é leite? É leite Leite Tem sorvete Tem um pote de sorvete Tem um pote de sorvete Uma colher E uma colher Eu nem sei se você vai conseguir usar a colher pra tomar esse sorvete Pra ser bem sincero E é basicamente isso Então E a gente vai manter a câmera na rosa do sábio o tempo inteiro Enquanto ele joga Ok É, então é isso É isso Vamos lá Eu só tô Procurar uma partida aqui Ah, sure Agora eu vou comer Isso foi um erro Não vai dar pra ganhar Ela é muito forte Saga, comenta o que você tá sentindo agora nesse momento Sabe quando o Xixiu luta com o Cu quentinho Eu sei E ele fala que ele Sente a dor do inferno Basicamente isso que tava acontecendo E daqui Alguns poucos minutos Eu provavelmente vou pegar fogo Foi o primeiro round Você ganhou o primeiro round Você ganhou o primeiro round É difícil de falar também Eu não queria pegar o primeiro Eu vou perder o segundo E só vai Meu Deus do céu, cara Não façam isso É muito, muito forte Tá descendo pra garganta agora Eu não vou deixar ele ganhar Mas eu meio que tô torcendo pra ele pra acabar rápido Eu vou beber esse leite muito rápido Eu vou tentar segurar Uns minutos a mais Mas... Holy fuck King Coração Nether, cara Valeu Valeu O que é isso? Sério, não façam isso, não façam isso. Foi um erro. O que é isso? 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 O que é isso?